Salve, salve galera! Takamini PlaygamesNary, tudo bem com vocês? Espero que sim. Rapaziada, no vídeo de hoje, estamos aqui no nosso querido eFootball. E, rapaziada, eu tava aqui jogando umas partidas e tal. E aí eu falei, cara, eu vou jogar um jogo aí, né? Um modo co-op aí com os meus brothers aí, vamos ver se tem. E realmente, né galera? Porra, a Konami, ela tá de brincadeira com a galera, ela tá sabotando o jogo, né? Não é possível, né? É uma empresa que não gosta de cativar mesmo a sua base de fãs, a sua base de jogadores, né? Você vem aqui em partida, né galera? Em eventos. Aí tem aqui, né? Qualifers aqui, Round 2, National Teams, Asia Cup, né? Copa da Ásia. Eventinho aqui, limitado, beleza. Aquele evento dos times brasileiros. Cadê o co-op, galera? Aí você vem contra a máquina aqui também. Não tem, né galera? Não tem. Eu tô procurando. Cadê o co-op? A Konami simplesmente tirou o modo co-op em eventos que você conseguia jogar aí com seus amigos e tal. Então essa é a Konami, né? A empresa que não gosta da base de fãs aí dos jogadores. Não é possível, galera. Então comenta aí pra mim o que você achou dessa palhaçada e dessa atitude da Konami. Deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Muito obrigado. Valeu. Fui.